Sra. Presidente, Srs. e Srs. Parlamentares, vamos fazer dois registros aqui, importantes. Primeiro, que no dia de sábado, o último, aconteceu em Goiás, precisamente em Goiás Velho, uma formatura de 56 jovens, filhos de assentados da reforma agrária, de pequenos agricultores, em um curso de direito. Foi pela primeira vez que uma universidade federal realizou um curso de direito para filhos e filhas de assentados de reforma agrária. Por isso, eu quero fazer esse registro, parabenizando o reitor da Universidade Federal de Goiás, que teve essa capacidade e, ao mesmo tempo, nos ajudou a mostrar para o Brasil que os nossos filhos, filhos dos assentados da reforma agrária, podem ter direito a cursar em universidade pública curso de direito. E o que é importante? Dos 56 jovens que graduaram no último sábado, 12 já passaram no exame da ordem. E isso é importante reafirmar, porque teve diversos segmentos, inclusive Ministério Público, imprensa, todos criticando o curso, dizendo que esse jovem não teria capacidade de cursar direito. Ou seja, o que eu espero é que a gente possa abrir diversas outras turmas em todo o Brasil para que os filhos dos assentados possam realizar cursos de direito dentro das universidades públicas. São cursos especiais, que isso é importante para o avanço da reforma agrária. O paranífero da turma foi Luiz Inácio Lula da Silva, que encaminhou o representante Gilberto Carvalho, que é o ministro que representou o presidente Lula. O patrono foi Dom Tomás Balduino, que também estava presente, o presidente do INCRA, nessa atividade. Ou seja, foi um grande evento que eu quero colocar aqui e espero que a voz do Brasil possa dar repercussão justamente pela importância e também pelo incentivo que nós temos que dar a abrir espaço para toda a nossa juventude que vive no meio rural. Também quero fazer um registro aqui que hoje vai acontecer uma reunião, uma rodada de negociação dos servidores do INCRA com o Ministério do Planejamento, justamente no intuito de equiparar as atividades do INCRA com o Ministério da Agricultura. Isso porque o salário de um agrônomo do Ministério da Agricultura é em torno de 11 mil reais e o agrônomo do INCRA, que faz a mesma atividade, é em torno de 5 mil reais. Então existe uma distância muito grande e os servidores do INCRA estão em greve há vários dias e isso prejudica o processo de reforma agrária, mas é preciso continuar na greve, fazer a greve para poder ter essa equiparação salarial. Então estamos chegando no último período que é preciso o Ministério ter sensibilidade, compreender esse processo e acredito que nessa reunião de negociação que vai ser realizada hoje no Ministério do Planejamento, possa valorizar os servidores do INCRA, possa equiparar o salário dos servidores do INCRA, desde o ensino médio como o ensino superior. Então é isso que eu espero. Acredito que todas as entidades que trabalham e que organizam os servidores do INCRA estarão presentes justamente tentando sensibilizar o Ministério do Planejamento e também o Governo Federal no intuito de fazer com que possa essa atividade de reforma agrária, que a vistoria de terra, que a desapropriação, que a liberação de crédito, todas essas iniciativas possam cada vez mais ter força para poder agilizar o processo da reforma agrária. Eu sei que o presidente do INCRA, juntamente com o ministro do MDA, tem sensibilidade, estão fazendo um esforço para que isso possa ser concretizado, mas é uma demanda histórica dos funcionários do INCRA e é uma categoria que tem que ser valorizada pelo Governo Federal e acredito que o Governo Federal, através do Ministério do Planejamento, vai apresentar uma proposta e que essa proposta venha por fim a essa greve e que a gente possa dar continuidade ao processo de reforma agrária, senhor presidente. Muito obrigado.